É uma prisão. Eu já estive nela. Já senti como que é. Já vi as barras. Caralho! E como é que tu fez pra sair dessa vida? Mas, por exemplo, o lance de Cangirl é um serviço que o cara paga e não necessariamente tem sexo, certo? É, não necessariamente. O cine privê, por exemplo. Se o cara só quiser ficar trocando ideia, pode. Câmera privê. Câmera privê da minha época. Você tá no tempo do cine privê. Eu sou velho, né? Não, eu sou mais antigo. Eu tenho mais de 37 e menos de 52. Mas aí é muito amplo. É muito amplo. Porque eu acho que a gente não é meio que da mesma época, assim. Você assistia a Xuxa na televisão ou Bambalalão? Xuxa? Esse outro eu nem sei quem é. Então eu não sou mais velho que você. É aí que você descobre que você é mais velho. Porque Xuxa já é da minha irmã. Minha irmã se dizia Xuxa. Eu já era mais velho. Ah! Mas por que você perguntou isso? Eu tava falando de outra coisa. Do Câmera privê. Você ia perguntar alguma coisa lá. Tem uma coisa mais antiga que era da Record que passava. Nossa, Record. Sala especial. Record? É, na sala especial. Eu achei que Record... Record, não. Nossa, antes daquela época nem era da igreja. Então, pra mim Record sempre foi da igreja. Já ouviu falar da sala especial? Não. Era muito antigo. Eu vou te falar. Era um negócio que não aparecia nada. Aquelas pornoite chanchada antiga do Brasil. Você ficava a noite inteira madrugadeira pra ver um peito. E, cara, era aquilo que a gente tinha, velho. Não tinha revista, nem pensar. Não tinha revista. Não tinha nada. Hoje em dia facilitou muito, né? Esse negócio de... Facilitou, facilitou. Eu não sei se é bom ou ruim. O que você acha? Porque banalizou também. É, eu acho que o lado da... Foi ruim por esse lado, assim, que eu acho que deve ser mais emocionante, né? Diz que eu... Tem cara que me falou que até na revistinha do Avon batia uma punheta pra revistinha do Avon. É, negócio de... De lingerie. De lingerie, catálogo de lingerie, é. Nossa, tá voltando a minha infância aqui na cabeça, cara. Era isso. Eu acho que tá tudo muito fácil, assim, essa coisa de ficar trocando de filme toda hora. E aí parece que sempre quer mais, né? É. Aí já não satisfaz com aquilo, tem que ser mais, mais. E isso é perigoso, né? É, então, se a pessoa não controla, ela entra num vício, assim, que começa a ir cada vez mais longe. Então, teve uma época na minha vida, eu não vou dizer que eu estava viciado em punheta. Mas eu acho que eu estava quase para, viu? Você já sabe... Com quem você conversou? Qual foi o recorde num dia? Os caras já falaram de punheta. Nunca perguntei, sabia? É que a punheta... 14, será que é muita? Mas você era adolescente? Era. Ah, então a gente perdoa. Acho que adolescente... Mas eu fiquei preocupado. Depois que passa na adolescência, aí já... Sabe aquele negócio dos adolescentes? Falaram, ah, quantas você já bateu num dia? Aí o cara falou, tantão. Aí eu falei, 14, todo mundo olhou pra mim. Falei, nossa, eu sou doente, cara. Nem saía mais nada, então. Não, na última... Na última, o Pint falou, não, sério. Não, sério. Não, você está me zoando, né? Porra, é aí. Porque você é mais forte, batendo numa pessoa mais fraca. Isso é bullying, isso. Meu Deus. Olha o papo, cara. A gente tá... Mas é...